Olá, aqui que vos fala, é o Elson Ferreira e esse é o episódio 38 da série Warcraft Nesse vídeo eu pretendo continuar aqui o nosso sistema do Arcanibor, que começamos no último vídeo Mas ainda temos algumas coisas pra fazer relacionado a esse sistema Mas se perceber aqui um detalhe importante, eu estou com uma skin aqui extremamente louca Isso aqui tá acontecendo por conta do 1º de Abril, que a Mojang acabou fazendo uma pegadinha aí com o pessoal E colocou todas as skins dos players, no caso igual a um do Village Só que pra versão 1.6.4 ela é bugada Por isso que eu estou com essa skin extremamente maluca aqui Mas se você perceber tem um Village na parte superior da minha cabeça Mas se fosse na versão superior, 1.7, ele ia estar normalmente Então isso aqui só tá acontecendo porque tá na versão 1.6.4 Então, nesse vídeo eu irei trabalhar no Arcanibor, como eu já falei Mas eu andei atualizando aqui o nosso modpack Inclusive tem uma atualização que eu estava querendo há muito tempo Que é justamente o do ComputerCraft O ComputerCraft agora adicionou um computador portátil Que toda vez muda o nome a partir da versão 1.61 Por exemplo, agora o nome tá com Advanced Knock and Engage E ele é feito da seguinte forma Eu tinha preparado já esse material Tive que transmutar aqui algumas barras de ouro E fazer aqui também uma Golden Apple Mas eu percebi que no meu mundo esse item aqui está crashando E eu tenho uns planos bem legais pra ele Só que ele tá crashando e eu preciso ver exatamente o que tá acontecendo Inclusive eu já vi que reportaram esse bug Que tá acontecendo aqui, lá no fórum do ComputerCraft Mas beleza, por enquanto não vai dar pra poder criar esse item Pois quando eu abro a interface dele ele crasha E vamos resolver outros problemas aqui Que é relacionado ao nosso Arcanibor Então, beleza, eu vou precisar de algumas coisas aqui pra fazer funcionar Uma delas é uma alavanca Certo? Eu vou precisar aqui de uma alavanca que eu acho que eu já tenho Exatamente Além disso também eu vou precisar de um EnderChest Porque eu vou fazer um EnderChest do nosso baú de entrada Então deixa eu fazer aqui um chest normal Beleza E eu acho que eu já tenho aqui uma alavanca que eu colori de azul Na verdade não tem Então deixa eu pegar aqui uma alavanca Pegar um lápis lazuli E beleza, podemos fazer o nosso EnderChest com a alavanca azul Beleza Então já temos basicamente aqui os materiais que iremos precisar pra fazer funcionar o Arcanibor Deixa eu só pegar ele aqui Eu vou posicionar ele numa área que eu já tinha preparado antes desse episódio Que tá nesse portal, se eu não me engano Exatamente E vai ser justamente aqui, ó Nessa parte Então eu vou colocar aqui, ó Esse item que é o ArcaniborBase Exatamente aqui Percebe que ele tem uma saída Essa saída precisa ser onde o baú vai entrar, né? No caso os itens Ou seja, eu vou colocar aqui um EnderStorage Aliás, um EnderChest E beleza, só vou precisar agora colocar a cabeça Né? O ArcaniborBase mesmo E colocar os dois itens que precisa pra ele funcionar Que é, no caso, o Wandifox Excavation E também o DiamondPickAxe Certo? Agora é só aplicar um sinal de Redstone E ele já vai começar a minerar Só que perceber ele tá num processo bem lento Precisamos melhorar isso E muito Então, pra isso eu vou criar aqui algumas coisas Que vai auxiliar bastante No processo de mineração No caso, no processo de acelerar Essa mineração Que é algumas coisas aqui do TownCraft Deixa eu só gastar aqui um pouquinho da minha mana No momento eu faço isso aqui Com bastante frequência Deixa eu pegar só aqui uns itens Que eu já tinha preparado, né? No último episódio Que é justamente esses jarros Que cabem 256 de cada essência Além disso, eu vou precisar aqui Inclusive eu vou solicitar também Aqui é o sistema Alguns M.I.BlankPattern Beleza Vai vir pra cá Que eu vou ensinar algumas coisas A primeira coisa que eu vou ensinar é um caldeirão Depois eu vou precisar de dois dele Então eu vou ensinar já o sistema Beleza Então vem aqui Deixa eu solicitar esses dois caldeirões Que eu quero fazer aqui Dois Aqui na parte de Alquimia, né? Dois Essential Destillation Então eu vou precisar aqui De dois Crustible Além disso Eu já tenho aqui algumas coisas Aqui no caso Os alambiques Que eu vou precisar também Eu só preciso desses três E por final Eu preciso de tubo Que eu também já tenho aqui Preparado Então eu só vou solicitar aqui Os caldeirões Dois desses Dois desse Beleza Além disso Solicitar a fornalha Que eu Não, não, não Essa A fornalha Vanilla mesmo Que eu acho que eu já ensinei É o sistema Beleza Agora eu só preciso No caso Transformar isso aqui No Crustible Beleza Deixa eu fazer esse assim Esse assim Assim Na verdade Beleza Vou fazer aqui dois Alchemical Furnace E Beleza Eu preciso posicionar Esses dois Alchemical Furnace Que eu acho que eu vou posicionar eles Aqui Aqui Exatamente Então pra poder Aquele sistema melhorar Eu preciso No caso De duas coisas Uma É Essências No caso Aspectos Que acelera O processamento Aqui no caso De mineração E o outro É pra poder fazer Um sistema de Autoiluminação Que se percebeu Ele está minerando aqui Mas está mantendo Tudo escuro Então Pra isso Eu vou precisar Preparar essas coisas Que eu estou preparando Além disso Eu vou precisar Preparar aqui também Um Arcane Lamp Pra isso Eu vou solicitar aqui já Ensinar no caso Ao nosso sistema Como codificar aqui Um bloco Do caso De Amber Beleza Na verdade Na verdade Não é aqui Na parte Vanilla Exatamente aqui Então eu posso solicitar Um desse Se eu não me engano É o Naito Beleza E barras E barras De ferro E duas Deixa eu só Confirmar aqui A receita Do Do Arcane Lamp Aí um Delight Sensor Que eu acho que Eu já ensinei aqui É o sistema Beleza Inclusive É uma coisa Que eu não O que é que ele está faltando Vidro Certo Então deixa eu cancelar Que eu só preciso De um Na verdade Deixa eu pegar aqui Mais Send E vou deixar Processando aqui No nosso Na nossa fornalha Beleza Eu já posso solicitar Aqui um Delight Sensor Que eu acho que o vidro Já deve ter Inclusive Eu vou escanear Esse item aqui Ah Descobri Uma nova Uma dasquelas Novas Pesquisas Que é justamente Aqui ó Lâmpada da Fertilidade Depois eu vou fazer Esse item Que ela é bem interessante Deixa eu só fazer Aqui a O Arcane Lamp Ele é feito Assim Beleza E esse Arcane Lamp Vai lá No nosso Arcane Boring Mas Ele pra funcionar Ele precisa Beleza Ele vai aqui Mas ele não ilumina Muito bem Não Quando estiver lá No fundo Ele não vai iluminar Beleza Então Precisamos agora Dos aspectos Pra fazer aquele Arcane Boring Funcionar mais rápido O primeiro aspecto O primeiro aspecto Que é o que eu ia Colocar aqui É o Perdito O perdito Vai fazer com que Acelere o processo De Mineração Então Então pro perdito O item que eu vou Utilizar aqui Pra No caso Extrair o perdito É a cobblestone Mas se perceber A cobblestone Ela tem um problema Porque na cobblestone Eu tenho dois Aspectos Um é o saxon E o outro É o Perdito Que é o que eu preciso Então Pra isso Eu vou precisar No caso Desses dois alambiques Além disso Eu vou precisar Do Lux Se eu abrir aqui Na parte do Arcane Lamp Ele vai falar Que se eu quiser Acoplar A O Arcane Boring Eu preciso Da essência Lux Pra poder No caso Fazer o trabalho De Vou botar aqui Na verdade Pra fazer o trabalho De iluminação Então A ideia é que o Lux Fique aqui Dessa forma Deixa eu apontar Só isso aqui Pra cá Então Vai ser um jarro Com Lux Certo Dessa forma Beleza E o outro jarro Vai ter No caso Deixa eu pegar aqui Só Beleza Vai ter o perdito Só que eu tenho Que tomar cuidado Com o seguinte Porque Aqui eu preciso Me livrar Do saxon Como eu falei Aqui a cobblestone Tem esses dois Aspectos E eu só Na verdade Preciso de um Então Pra isso Eu vou fazer Aqui Solicitar No caso Um Slave Que eu quero Fazer aqui Um jarro Normal Então Eu vou solicitar Glasspan Também Vou fazer Aqui um jarro Normal Beleza Agora Existe um upgrade Que eu posso fazer Basicamente Eu pego Aqui um obsidian E pego E pego Também Aqui Uma pérola Do fim Que ainda bem Que eu não tenho Mais problema Com pérola Do fim Devido ali A nossa Minifarm Que depois Eu vou até Automatizar Basicamente Eu estou colocando Isso aqui Dessa forma Eu vou fazer Um void Já E o que Esse void Já faz Ele descarta O excesso Já estarei mostrando Como é que Funciona Mesmo Isso aqui Então Deixa eu colocar Isso aqui Eu vou rotacionar Esse aqui Para isso Eu vou precisar Da minha varinha Novamente Beleza Beleza Eu quero que fique Dessa forma Possivelmente Aqui de baixo Vai vir o saxo Então Se eu solicitar Aqui o charco Dos stacks A ideia é que Fique sempre alimentado De charco Aqui Então Para isso Eu vou Ter que chegar Aqui o sistema Do Applied Energistics Ele não deve Estar tão longe Daqui Deixa eu ver Aqui o melhor Caminho Para eu fazer Isso aqui É Eu acho Que o melhor Caminho É por aqui Inclusive Eu não queria Ter descido Aqui Mas Beleza Deixa eu só Tampar Isso aqui De novo Beleza Aqui está chegando O sistema Do Applied Energistics A ideia É que ele Venha por aqui Beleza Essa parte Aqui posso Tampar Exatamente Isso aqui Tudo Eu posso Tampar Depois Mas beleza A ideia É que ele Chega aqui Vai vir Aqui Um Para Para cá E vai vir Para cá Beleza Então Eu vou solicitar Aqui 2mi interface Já vou Estar mostrando Por que Deixar ele fazendo Espero que eu tenha O material Além disso Eu vou solicitar Também 2mi 2mi Export bus Já tenho Um Inclusive Eu vou pegar Aqui o basic Eu vou solicitar 2 basic 1 Vamos ver ali Se está todo o material Porque pode estar faltando Alguma coisa E eu não estou Visualizando Então deixa eu só Confirmar aqui É beleza Mas está No caso Todo o material Aqui O export bus E o mi interface Na verdade Eu não sei Por que não chegou Na verdade Eu vou fazer o seguinte Eu vou Solicitar aqui Mais 2 Em vez de ser O mi interface Eu vou solicitar Mais 2 Mi Export bus Beleza Deixa eu ver Aqui a quantidade De cabo Que eu tenho 7 E a quantidade De lã Que eu tenho 5 Então acho Que não vai ser Suficiente Eu vou pegar Mais uns lãs Aqui E Já volto Porque eu preciso Fazer o cover De cable Então Até daqui a pouquinho Beleza Já estou aqui Com o material Deixa eu só Chegar aqui No cabo Beleza A ideia É que ele venha Por aqui Vou só Tampar Essa parte Também Aqui Que não tem Necessidade Beleza Inclusive Não preciso Vim pra Aqui Eu posso Vim Por essa Parte De trás Que eu acho Que é até Melhor Vou fazer Assim Exatamente Por aqui É melhor Beleza Vamos quebrar Esse A ideia É que aqui Embaixo Fique Um export bus Exportando Carvão Dessa forma Beleza Vamos ver Se já Veio Veio Daqui Desse lado Aqui A mesma Forma Ou seja Assim Então Se eu Tirar Aqui O Charcore Exportar Aqui Beleza Tá Enchendo Também Só Tampar Essa Parte Aqui Beleza Inclusive Esse Chão Deixa eu Tampar Ele Também Assim Assim Beleza Já aqui Como eu falei Esse daqui Vai ficar Com o Lux É Aqui Não vai Funcionar Que eu Tenho Que Craftar No Caso Esse Aqui Vai Funcionar Porque O Meu Sistema Já Automaticamente Enche Com Cobblestone Ou seja Se eu Colocar Cobblestone Automaticamente Ele Já Vai Vim Pra Cá Aqui Tá Vindo Um Saxo Aqui Tem Que Vim Um Perdite Não Saxo Também Não Era Bem Essa A intenção Que Eu Queria Mas Deixa eu Fazer O Seguinte Vou Esvaziar Esse Aqui Hum Ele Fez O Contrário Então Pra Resolver Isso Aqui Eu Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Solicitar No Caso Um Item Também Do Towncraft Que Eu Já Mostrei Aqui Pra Vocês Que Se Chama Label Então Vou Solicitar Aqui Um Label Na Verdade Eu Tô Processando Ah Woodchips Acho Que Eu Deixei Processando Aqui Exatamente Beleza Então Já Tenho Aqui O Papel Suficiente Vou Fazer Aqui Dois Aliás Quatro Labels Desse Na Verdade Não Vou Precisar De Mais E Vou Fazer O Seguinte Aqui Foi Aqui Foi O Saxo Aliás O Perdi De Vem Pra Cá Beleza Sem Problema Deixa eu Só tampar Isso Aqui Beleza Já Que Veio O Perdite Não Não É Pra Vim O Perdite Pra Lá Não Ele É Pra Vim Saxo Beleza O Saxo Então Vou Colocar Um Label Aqui Também E Aqui É Pra Vim O Lux Então Deixa eu Fazer Assim Tem Que Quebrar Aqui Ele Vai Vim Pra Aqui Pujar Beleza Tá Com Lux Aqui Então Esse Aqui Tá Vazio Beleza O Lux Vai Vim Todo Pra Cá Eu Só Coloquei Um Mas Como Eu Falei Aqui Eu Vou Ter Que Fazer Um Esquema Diferente Pra Pedra Aqui Beleza Porque A pedra Meu Sistema Já Fabrica Mas Pra Lux No Caso Meu Sistema Não Se Mantém Com Tocha Então Eu Vou Ter Que Fazer Utilizando Um Export Buzz Aqui É O Saxon Deixa Eu Só Rotacionar Isso Aqui Então Eu Vou Quebrar Esse E Colocar Assim Eu Tô Colocando Esse Void Já Pra Destruir O Excesso Já Pra Esse Daqui Eu Vou Colocar Esse Jarro Normal Que Não É Pra Estar Com Saco Isso É Pra Estar Com Perdite Beleza Isso Aqui É Pra Estar Enchendo Mas Eu Vou Solicitar Um Interface Vou Solicidar Um Aqui Vamos Ver Se Ele Vai Fazer Da Outra Vez Ele Não Craft Beleza Além Disso Eu Vou Solicitar Aqui Dois Translocator Então Beleza Vou Fazer Aqui O Translocator Pois Aqui Deixa Eu Ver Onde É Que Vai Ser Exatamente Aqui Vou Colocar O M Interface Então Deixa Só Colocar Esse Cabo Aqui Colocar O M Interface Beleza Eu Eu Quero Que Esporte No Caso 64 Eu Quero Que Esporte 64 Então Deixa Eu Pegar Aqui Tocha Beleza Exatamente 64 64 Daqui Opa Eu Joguei Pra Lá O Translocator Deixa Eu Pegar De Volta Beleza Eu Vim Pra Cá E Pra Cá E A Ideia É Que Aqui Fique No Caso As Tochas Exatamente 64 Agora Porque Aqui Não Está Exportando Está Cheio De Perdido E Não Está Transportando Deixa Eu Dar Uma Verificada Aqui Porque Isso Pode Estar Acontecendo Então Beleza Eu Só Precisei Reposicionar Aqui Que Automaticamente Ele Já Corrigiu Ficou Com Algum Problema Eu Acho Que Por Quanto Aquele Jarro Recebeu Saxon Primeiro Beleza Aqui Eu Já Posso Tampar Que Eu Não Vou Mais Precisar Aqui Dessa Parte Deixa Eu Tampar Essa Parte Aqui Beleza Então Beleza Aqui Eu Vou Ter O Lux Aqui O Saxon Aliás O Perdite E O Saxon Aqui Eu Vou Descartar O Excesso Só Tampar Essa Parte Também Inclusive Essências Que Estamos No Caso Destilando Aqui Lá Para Aquela Área Do Arcanibori Então Para Isso Iremos Utilizar Uma Solução Também Aqui Do Towncraft Que É Utilizando O Essentia Mirrors Certo Para Isso Eu Preciso Do Mirror Red Glass Que É Bem Simples De Criar E Eu Preciso Aqui Do Inter Aqua E Permutátil Então Eu Vou Preparar Esse Material E Quando Eu Finalizar Eu Volto Eu Vou Precisar No Caso De Dois Então Deixa Eu Pegar Aqui Dois Quicksilver Beleza Vou Finalizar Isso Aqui Daqui A Pouquinho Eu Volto Então Até Daqui A Pouco Então Beleza Já Estou Aqui Com Material No Caso Coloquei Aqui As Barras De Ferro O Espelho No Meio E Eu Vou Precisar De Oito De Aqua Que Seis Eu Preciso Também Do Permutátil Que Eu Tenho Beleza Eu Tenho Aqui A Quantidade Suficiente Eu Preciso De Oito Beleza Vamos Iniciar Aqui A Nossa Magia É Uma Coisa Um Pouco Instável Essa Magia Mas Eu Acho Que Aqui Não Vai Acontecer Nada De Problema Já Está Sugando Os Itens Então Beleza Ocorreu Sem Problema Mas O detalhe É Que Precisamos De Dois Desse Daqui Então Posso Colocar Aqui Já A Pela Do Fim Colocar Aqui Já Mais Duas Mais Três Barras De Ferro Aqui E Aqui Beleza E Colocar O Outro Espelho No Meio Confirmar Se Eu Tenho Aqui No Caso Oito De Iter Beleza Tenho Iter Oito Beleza E Também Oito Aqui Em Aqua Também Ok Vamos Finalizar Esse Outro Deixa eu Gastar Aqui Um Poquim Da Mana É Uma coisa Que Eu Estou Sempre Consumindo Aqui Eu Já Estou Com Level 14 No Ors Medica E Uma Coisa Sempre Boa É Ganhar Levels Para Poder No Caso Conseguir Liberar Novas Coisas Então Então Beleza Finalizado Aqui O Outro Espelho Basicamente Vou Colocar Um Espelho Aqui No Meio Beleza Eu Vou Clicar Com Outro Com Botão Direito Aqui Beleza Então Ele Associou Esse Espelho Linked To Aí Ele Vai Me Dar A Coordenada Desse Espelho O Outro Eu Só Preciso Colocar No Outro Local Que Eu Quero Transportar Essência Mas Antes De Ir Para Lá Eu Vou Criar Aqui No Caso Um Chunk Loader Então Para Fazer Um Chunk Loader Eu Vou Fazer Aqui Deixa Ver Aqui Como Tá Ouro Inclusive Esse Ouro Achou Já Lá Na Mineração Deixar Ele Processando Aqui Então Voltando Aqui Para o Chunk Loader Eu Vou Precisar De Uma Mesa De Encantamento Que É Uma Coisa Que Eu Não Tenho Beleza E Vou Precisar Aqui De Ouro Só Processar Esse Outro Aqui Na Suficiente Para Fazer Aqui Um Chunk Loader Beleza É Isso Que Eu Preciso Vamos Lá Partir Para Esse Outro Lado Aqui Beleza O Chunk Loader Vai Ficar Aqui Eu Vou Colocar Aqui Uma Pedra Em Cima Inclusive O Chunk Loader Vou Colocar Aqui No Modo Círculo E Vamos Ver Aqui Como É Que Tá Acho Que Aqui Chega De Boa Aparentemente Aqui Eu Não Tô Vendo Tá O Final Mas Acho Que Esse Daqui Chega E Por Fim Vamos Colocar No Caso O Nosso Miho Aqui E Ele Vai Começar A Drenar Já Tá Drenando Aqui A Luz Pra Poder Iluminar Aquela Parte E Também Tá Drenando Aqui O Perdite Para O Arcanibori Fazendo Com Que O Processo De Mineração Seja Bem Mais Rápido Sabe Que Agora Como Ele Tá Potacionando Bem Rápido Inclusive Eu Acho Que Na Próxima Vez Que Eu For Minerar Eu Vou Subir Um Level Disse Aqui Exatamente Aqui Eu Tenho Um Dois Três E E Aqui Eu Tenho Um Dois Três Eu Tenho Mais Um Só Que Aqui Eu Não Tenho Mais Um É Vamos Fazer Isso Aqui Logo Fazer O Seguinte Reposicionar Tudo Reposicionar Tudo Quebrar Aqui O Nosso Arcanibori Deixa eu desligar Ele aqui Temporariamente Beleza Essa Plataforma Eu Vou Montar Dois Níveis Acima Deixa eu Deixar Isso Temporariamente Beleza Só Precisa Abrir Essa Parte Aqui Deixa eu Guardar Isso Temporariamente Pra pegar A alavanca Que eu Já tava Sem espaço E Beleza A ideia É que Fique Aqui Agora O Nosso Arcanibori Então Vai Ser Aqui No Meio Beleza Assim Aqui Atrás Vai Ficar O Ender Chest Aqui Aqui Atrás O Chunky Loader Beleza Aqui Nesse Nesse Módulo Que Eu Acho Que Vai Ser Suficiente Uma Começando Aqui Pra Colocar No Caso Nosso Espelho Beleza E Por Fim O Arcane Bore Aqui Em cima Que Pra Rotacionar Ele No Caso Eu Posso Daqui Rotacionar Pra Cá Ou Rotacionar Pra Cá Ou Inclusive Aqui Pra Trás Também Que Não Vai Ser Meu Caso A Ide É Que Ele Fique Aqui Pra Frente Depois Eu Rotaciono Ele Pras Laterais Mas Beleza Deixa Eu Colocar Aqui No Caso As Nossas Ferramentas Colocar Aqui A Arcane Lamp E Aqui Eu Já Posso Colocar A Alavanca Novamente E Colocar Pra Funcionar Então Beleza A Ide É Que Ele Fique Minerando Aqui O Chunky Loader Eu Rotaciono Ele Pra Aquele Lado Que Ele Não Vai Ter Problema Com Essa Arcane Lamp Aqui Ele Não Vai Destruir Perceba Que Ele Já Tá Abrindo Aqui Tranquilamente Também E Quando Ele Tiver Mais Avançado Finalizado Eu Rotaciono Pra Esse Outro Lado Ou Seja Eu Quero Que Ele Minere Pra Lá Inclusive Eu Posso Também Rotacionar Pra Cima Se Eu Quiser Ele Vai Minerar Então Eu Vou Usar Bastante Aqui O Arcanibori Mas Eu Só Preciso Depois Finalizar Um Sistema Aqui Para Restaurar Essa Minha Ferramenta Por Enquanto O Sistema Que Eu Vou Utilizar É No Caso O Do Ars Médica Que Eu Já Tinha Preparado Alguns No Caso No Último Episódio Eu Acho Exatamente Que É Utilizando Isso Aqui Quando A Picareta Estiver Acabando Eu Vou Jogar Ela Aqui Ela Vai Restaurar E Eu Jogo De Novo Lá Mas Eu Quero Automatizar Essa Parte Também No Próximo Episódio Eu Estarei Automatizando Mas Por Enquanto Eu Vou Catar Alguns Recursos Eu Estou Querendo Preparar Algumas Coisas Nos Próximos Episódios E Eu Preciso De Bastante Recurso Inclusive Eu Ten Não Estava Assim Mas Nesse Episódio Acabou Tendo Então Espero Que Vocês Tenham Gostado Estou Ainda Aqui Com A Skin Bugada Nesse Vídeo A GENTE Brincou Um Poco Com Arcanibor Finalizou Colocou Ele Para Funcionar Além Disso Transportamos Essência Que É Utilizando Um Método Bem Interessante Do Próprio Towncraft Espero Que Mais Vídeo Como Esse Tutorial De Minecraft Com Modos Se Inscreva No Canal Então Até Mais